Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a volta das indenizações por mortes na época da ditadura, pelos presos torturados na época da ditadura militar brasileira, que agora o pessoal está querendo estender o benefício a filhos e netos de pessoas que foram torturadas. Afinal, os netos sofreram problemas psicológicos por conta disso. Então, vão ter que continuar recebendo a pensão do Estado por conta da tortura que o avô sofreu ou que disse que sofreu. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ainz Dez e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Vocês sabem, vocês me conhecem, já viram vários vídeos meus e sabem que eu critico muito a ditadura militar brasileira. Foi um período terrível da história brasileira. Ao contrário de Bolsonaro, que costuma dizer que não, que não sei o que lá, que não foi ditadura, não foi ditadura, foi golpe sim, não tem esse papo não. Foi golpe e principalmente a partir do momento do AI-5, quando você teve a suspensão de direitos legais, foi uma ditadura autoritária absurda. Não deveria se passar pano para esse pessoal de jeito nenhum. Acho um absurdo isso. Agora, dito isso, que está havendo um exagero nesse negócio de pensão para pessoas que foram torturadas pela polícia, eu não tenho dúvida nenhuma disso daí. Já na época do PT, já havia uma facilidade do pessoal conseguir pensão para quem teria sido preso na época da ditadura. Veja, é evidente que as pessoas que foram realmente torturadas, que sofreram na cadeia, merecem indenização. Isso ninguém tem dúvida disso. A questão toda é que já começa a ter casos da pessoa que foi presa por um negócio que, assim, de alguma forma pode ser ligado. Já teve casos de preso comum que disse que era político e conseguiu indenização. Tem um monte de situação que começa a ser muito limítrofe nisso daí. Ou seja, é uma coisa que não tem lógica esse tipo de situação. De novo, indenizar quem realmente foi torturado na ditadura, eu não tenho dúvida nenhuma que é o correto de se fazer. Agora, esse negócio está passando do limite. Por exemplo, eles estão falando aqui que o número de pedidos concedidos diminuiu 90% durante o período do Michel Temer e do Bolsonaro. Por que isso? Porque antes a comissão de anistia que investigava esses casos era do pessoal da esquerda, era do Lula e da Dilma. Então, via os casos com uma facilidade muito grande. Tinha muito interesse em dar essa indenização. Quando entrou o Temer, entrou o Bolsonaro, isso acabou. Então, vendo de forma pé no chão o pedido de indenização, ainda houve alguns que foram concedidos. Teve 10% dos pedidos que foram concedidos. Mas já é muito menos coisa. E agora, olha só, voltou o PT ao poder, é lógico que ia voltar farra. Isso eu não preciso dizer para vocês. Por exemplo, o pedido da Dilma. A Dilma está pedindo indenização por ter sido perseguida na época do governo militar. O pedido dela foi negado. Agora vai ser reexaminado. Eles estão querendo o reexame de todos os pedidos de indenização negados durante o governo do Temer e do Bolsonaro. Mas eles querem mais do que isso. Agora eles estão pedindo que filhos e netos de perseguidos pela ditadura militar, que não vivenciaram o período ou sofreram impacto direto das ações dos agentes, eles querem agora receber essa indenização por supostos danos psíquicos, ou danos morais, talvez. E, de novo, olha só, se a pessoa que foi afetada, que foi efetivamente presa e torturada, recebeu a indenização, o propósito da indenização é justamente restaurar o prejuízo que foi causado pelo governo. Os filhos sofreram alguma coisa aí? É possível que sim. Eu entendo que as pessoas passaram por algum dessabor nessa história. Daí a dizer que eles têm direito à indenização vai em um espaço enorme. O que parece que está sendo feito aqui, o que está sendo armado aqui, é uma grande bonança para a esquerda. Que, aliás, é o que está acontecendo com esse governo de forma geral, né? O que a gente está vendo acontecer aqui. Por que o PT voltou com tanta sede ao poder? Exatamente porque o pessoal estava com fome. Um monte de gente sem receber dinheiro, sem receber, sem ter a sua boquinha no Estado ali, sem ter de onde mamar no Estado. E é aquilo que eu falo para vocês. Isso resolve o problema dessas pessoas? Resolve, resolve o problema dessas pessoas. Um monte de gente está satisfeita agora. Artista, o pessoal da Lei Rouanet. Está todo mundo satisfeito. Rede Globo está recebendo dela. Está todo mundo recebendo um cascalho por aí. O problema disso é o seguinte. Isso daí não é troca voluntária. Quando é troca voluntária, você tem um ganho econômico aí. Quando uma pessoa troca com outra, por exemplo, quando você compra um carro, por que você compra o carro? Porque você valoriza mais o carro do que o dinheiro que está na sua mão, né? Você acha que o carro vale mais para você do que o dinheiro que está na sua mão. Se você não achasse isso, você não comprava o carro. E a pessoa que vende o carro para você tem a visão exatamente contrária. Ela valoriza mais o seu dinheiro do que o carro que ela está vendendo. Senão, ela não venderia o carro. Então, quando há uma troca voluntária, repara que os dois lados saem com mais valor do que eles tinham antes. Você entregou o dinheiro que você valorizava menos e ganhou o carro que você valoriza mais. A pessoa que vendeu, entregou o carro que ela valorizava menos e recebeu o dinheiro que valorizava mais. Isso é a geração de riqueza. É aí que você cria riqueza numa economia. Com as pessoas trocando coisas entre si, sempre trocando algo que elas valorizam menos por algo que elas valorizam mais. Aumenta a quantidade de riqueza geral na sociedade. É isso que faz uma sociedade prosperar, as pessoas ficarem ricas, as pessoas ficarem bem. É troca voluntária. É a única coisa que gera valor numa sociedade. É troca voluntária. Não é trabalhar demais, não é achar tesouro no solo, não é achar petróleo. Nada disso gera riqueza na sociedade. Pode gerar para uma pessoa. Para a sociedade não gera. O que gera riqueza na sociedade são as pessoas fazendo comércio. Uma comprando e vendendo para a outra. E tem que ser voluntário. Por quê? Porque a única maneira que você garante que você tem aumento do valor nos dois lados. Quando o governo faz esse tipo de coisa, ele tira de alguém e dá para outra pessoa. Ele está pegando de você via imposto e dando para as pessoas lá que são netos de torturados, que talvez nem fossem tão próximos assim do avô e agora estão recebendo pensão por conta disso. Para essa pessoa, evidentemente é bom. Mas e para você? Será que foi bom? Será que realmente valeu a pena? Não. O que acontece é justamente isso. O Estado é uma máquina de tirar valor da sociedade. Por quê? Porque ele tira de alguém e dá para outra pessoa. Para uma pessoa ganha, mas a outra perde. Então, no final das contas, a sociedade desequilibra. Você tem a concentração de renda. É o que acontece toda vez que o Estado intervém de qualquer forma. Então, esse tipo de coisa aqui é um absurdo completo. É lógico, tem que se olhar caso a caso. Eu não estou descartando, a priori, casos de tortura reais. Se for tortura real, o Estado tem mais a que indenizar mesmo, porque é o justo de fazer. De novo, eu não sei o que o pessoal tira aqui no Brasil. Muito bolsonarista tem essa ideia de que exército é bonzinho, forças armadas ajudam. Não. Exército é uma campada de socialista. E eu falo isso há muito tempo já, hein? E é por isso que eu critiquei o pessoal quando foi para a frente de quartel. Falei, olha, isso é uma besteira. Não vai acontecer nada. O exército é mais esquerdista que o Lula, no final das contas. O exército é igual o resto do governo. Você tem que esperar que ele fique menor. Tem que diminuir de tamanho. Quanto menor, ficar melhor para a sociedade. Porque, no final das contas, não gera valor como a troca voluntária. Isso é que é importante, né? Enfim, mais um absurdo. Esse negócio de indenização para vítimas da ditadura, não para as vítimas reais. Mas, como você pode ver, claramente esse negócio está sendo exagerado. Estão querendo criar um trem da alegria para o pessoal da esquerda aqui, né? É isso que estão querendo fazer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.